O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, é o principal instrumento de financiamento de longo prazo para investir em vários setores da economia. Uma política que inclui as áreas social, regional e ambiental. O valor dos financiamentos do BNDES é proporcional ao tamanho das empresas e dos projetos de investimento no país. As pequenas e microempresas estão contando cada vez mais com o banco. Só no ano passado, 60 bilhões de reais foram liberados para apoiar o setor. Aberto no início deste ano, esse restaurante no centro do Rio de Janeiro é voltado para pessoas que procuram uma alimentação mais saudável. Muitos equipamentos e até itens de decoração, como o espelho, foram comprados com o cartão BNDES, que oferece juros mais baixos e prazo maior para pagar. Esse cartão me traz grandes benefícios, principalmente com relação a compras de importância elevada. Luísa também usou o cartão BNDES para comprar a coifa, o forno da cozinha, o freezer e a vitrine refrigerada do balcão, além da pista para servir alimentos quentes e frios. Esses equipamentos seguem critérios de produção nacional, condição necessária para poderem ser comprados com o cartão. Com isso, acredito que eu esteja estimulando o investimento, quer dizer, uma produção brasileira. Então eu vou aumentar a produção brasileira, com isso vou gerar também novos empregos e vou estimulando também a economia brasileira utilizando o cartão. É cada vez maior a participação de micro, pequenas e médias empresas como o Isacafé em financiamentos do BNDES. Esse segmento hoje recebe cerca de um terço de todo o dinheiro voltado para projetos econômicos. Além do cartão, o BNDES também disponibiliza linhas de crédito especiais que podem ser acessadas por meio dos bancos parceiros espalhados por todo o país. Em 2014, 60 bilhões de reais foram liberados pelo BNDES para apoiar a estruturação de micro, pequenas e médias empresas chamadas de MPS. Se formos contar o número de operações, mais de um milhão foram feitas por esse tipo de negócio, o que representa 96% do total. E quanto menor, mais aumenta a participação. Entre 2007 e 2012, o número de microempresas apoiadas pelo BNDES aumentou mais de seis vezes, o de pequenas cerca de quatro vezes e o de médias pouco mais de duas vezes. Enquanto isso, as grandes empresas aumentaram a participação em 1,4 vezes. Tem sido um esforço muito grande do banco aumentar a participação das MPMEs, mesmo quando os desembolsos totais do banco estavam crescendo. Ou seja, para que elas ganhassem participação relativa, elas tinham que crescer mais do que o resto. E de fato foi o que aconteceu. Não há muito segredo para isso. Há estatísticas demonstrando que a maior geração de empregos, em qualquer economia, não é basicamente só no Brasil, vem do segmento de micro, pequenas e médias empresas. Elas, obviamente, não têm a representatividade na geração de valor adicionado que os grandes projetos, as grandes empresas têm. Mas no que se refere à geração de empregos, é essencial. E amanhã você acompanha aqui no NBR Notícias os investimentos em infraestrutura do BNDES.